Em relação à ação popular, é correto afirmar que o prazo para contestar será de 20 dias improrrogáveis. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 7º. A ação obedecerá ao procedimento ordinário, previsto no Código de Processo Civil, observadas as seguintes normas modificativas. Inciso 4º, o prazo de contestação é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20, a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental, e será comum a todos os interessados, correndo da entrega em cartório do mandado cumprido, ou, quando for o caso, do decurso do prazo. Assinado em edital.